Festas e Eventos TV, um oferecimento de Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul, pronto atendimento com cardiologista 24 horas. A Fiemes trabalha constantemente pelo crescimento da indústria Mato Grosso do Sul. Acompanhe comigo mais uma importante ação em prol do nosso desenvolvimento. O programa Ação Fiemes, que oferece cursos do SENAI e serviços do SESI nos bairros de Campo Grande, vai ampliar o atendimento este ano. O lançamento da nova programação reuniu a diretoria da Fiemes com 43 lideranças comunitárias e mais de 1.500 pessoas no Albano Franco. Em 2012, o programa Ação Fiemes vai oferecer 4.510 matrículas em 20 cursos para 40 bairros, garantindo qualificação profissional bem perto da casa das pessoas. Primeiro nós criamos o programa em 2011 como um grande desafio de levar os nossos técnicos aos bairros. Ajustamos até 31 de dezembro o programa, criamos o grande desafio em 2012 de chegarmos a 5.500 trabalhadores qualificados somente na capital Campo Grande. E aí, dentro de SESI e SENAI, estamos estruturando toda essa programação. A busca agora é exatamente contar com as lideranças comunitárias para que as lideranças comunitárias tragam as pessoas interessadas nos cursos e a gente consiga realizar esses cursos e também fazer o encaminhamento desses trabalhadores para a indústria. Durante o evento foram entregues 484 certificados para formandos dos cursos de costura industrial, pedreiro e eletricista, realizados já este ano. O programa Ação Fiemes está ampliando as oportunidades de emprego e melhores salários para moradores de todas as regiões de Campo Grande. O curso de costura eu fiz com a intenção de entrar no mercado de trabalho, porque no momento estou desempregada e é a área que estão mais dando oportunidade no momento, aqui no Mato Grosso do Sul, né? Então, é por essa oportunidade que está surgindo que eu decidi fazer esse curso e consegui entrar no mercado de trabalho também. Os cursos oferecidos através do programa Ação Fiemes proporcionam uma grande mudança na vida do trabalhador que quer crescer no ramo profissional. Eu acabei de me aposentar para o estado e pretendo trabalhar. Como eu não tinha nenhuma qualificação a não ser policial, estou tentando entrar no mercado através da costura industrial. O programa tem transformado a vida de muita gente nos bairros de Campo Grande. A importância dessa ação para a nossa comunidade é o desenvolvimento que vai ser relacionado. A Federação da Indústria do CEDES e SENAI está levando a oportunidade para os moradores de ter cursos profissionalizantes. E isso daí hoje, dentro do mercado de trabalho, é o essencial. Você tem que ser profissional dentro do que você vai fazer. Então, para a gente, o essencial está indo para nós o desenvolvimento da nossa região. Tudo foi pensado para facilitar e incentivar o público a fazer os cursos. Até mesmo a comunicação entre comunidade e Fiemes foi minuciosamente projetada. Os líderes comunitários hoje têm um totem com um computador, é linkados com o SENAI e com o SESI. Lá eles fazem as suas inscrições e também colocam os cursos que têm interesse em realizar e também os horários com seus interesses. E aí nós do SENAI preparamos os cursos em contato com os líderes comunitários e levamos esse atendimento na comunidade. Levar os cursos e serviços do SESI e SENAI para os bairros tem gerado mais oportunidades de trabalho e bem-estar para as pessoas de um jeito diferente. A nossa Copa Vila 2 é tão longe, né, para um desempregado que não tem nem um passo de ônibus, sair de lá, vir a pé ou de bicicleta no centro da cidade, buscar um curso de capacitação é muito complicado. Então essa parceria, descentralizando esses cursos, levando para os bairros, a gente sente assim na pele, a gente sente no dia a dia a qualidade de vida deles melhorando. A dona de casa que não tinha uma profissão, ela com esse curso de corte e costura, ela costurando para fora, fazendo o remendo ali, ajudando no orçamento doméstico, vendo os filhos dela felizes porque ela pode comprar um pacote de bolacha, um sorvete de sobremesa. Então isso é muito bom, é muito gratificante para a gente que está à frente de uma instituição. Compartilhe nossas matérias e reportagens com seus amigos pelas redes sociais. Acesse www.eventostv.net Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê E aí